Vai, senta nessa porra do banco, vai, vai nascer Ih, ih, foi lá, eu perdi Ih, calma, eu perdi Achei que era você, Everton, ó Ah, mano, que isso, cara Pô, cadê o time, mano? Morreu Mano Aqui, ó, eu... A gente ainda... a gente vai pra DPJJ Ô, cidadão, senta aí, cidadão, que tamo te vendo do mesmo jeito, não adiantou nada Ô, irmão, eu não consigo sentar aqui, não, pô, o cara já me colocou aqui no meio, você consegue, sinta, sinta Mano, você senta assim, porra, vai, senta Senta fofo, senta fofo, vai, Dilma Pode sentar devagar, aí, velho Senta devagarzinho, senta devagarzinho Senta devagarzinho Que isso, galera, para com você, hein Eu não tô conseguindo, galera, sentar Senta devagarzinho, senta devagarzinho, consegue Tipo assim, tu vai, ê, sentar, tá ligado? Mano, abaixa a cabeça dele, WG, abaixa a cabeça dele, WG, abaixa a cabeça dele, WG Senta fofo, Dilma Não, aqui relaxa, velho, ninguém vai ver, não Não, mas senta fofo e for que rápido Ai, você dá uma sentada duas vezes Vem, não Ô, Revert, ô Cuidado onde você bota sua mão em mim, caralho